Na reportagem de hoje da Semana da Consciência Negra, nós vamos falar de uma manifestação cultural que começou nos bailinhos de garagem, nos bailes da periferia de São Paulo, e se tornou uma grande expressão da cultura negra, o samba rock, que em 2016 foi declarado patrimônio cultural imaterial da capital. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui do samba rock? A origem está lá nos anos de 1950, primeiro como um estilo de dança, que depois se tornou também um gênero musical, misturando aí vários estilos, né? Do samba ao rhythm and blues, o R&B, passando pelo rock e pelo swing. A expressão samba rock foi usada pela primeira vez, é o que se diz, por Jackson do Pandeiro, na música chiclete com banana, em que ele diz o seguinte, vamos acompanhar aqui o versinho, ó, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim, eu quero ver a confusão, é, um samba rock, meu irmão, quem não lembra dessa música? E quem quiser conhecer mais sobre essa história, pode ir hoje à noite, à estação Tamandoatei da CPTM no Ipiranga. Tem aula de samba rock lá toda quarta-feira, e é aberta pra todo mundo. Tenho certeza que depois de você assistir a reportagem do Júlio César e da Andresa Oliveira, você vai ser mais um apaixonado por esse ritmo. Um, dois, três, e um, usar. Um, dois, três, e um. É muito difícil definir o samba rock, porque as pessoas acham que é um estilo de música, mas na verdade ele é um estilo de dança. E é uma dança que surgiu nas festas periféricas, nas comunidades periféricas de São Paulo. O samba rock, ele começa a ser entendido como um gênero musical, na minha opinião, com o Branco de Neve. E ali na década de 80, em 88, 87, ele era um cara que frequentava os bailes, ele conhecia bem o rolê do baile paulistano, e sabia como é que era a dança. E ele faz, acho que é o primeiro disco pensado pra se tocar no baile de samba rock. E depois, claro, a gente, mas a gente ali já em 2000, a gente já fez um disco pensando pra ser tocado no baile. O Clube do Balanço tem essa proposta, né? A gente faz música pra ser tocada no baile de samba rock. Samba rock entrou na minha vida através da minha família paterna, pelo qual eu fui criada. Meu pai era mestre de bateria na década de 80, e eu cresci no meio do samba. Eu perdi meu pai cedo, quando eu comecei a dançar samba rock. Eu fiquei algum tempo aí, alguns anos, longe do samba rock, e aí através da minha filha, que viu um anúncio numa rede social de um projeto que tava acontecendo aqui no nosso bairro, a gente foi conhecer. O samba rock, ele agrega todo mundo. Lá nas aulas mesmo, você vai ver pessoas de todas as idades. Até os avós que acompanham a gente fazem as aulas também. Toda quarta-feira à noite tem aula de samba rock aqui na Estação Tamandu Atei. O pessoal vem aprender a dançar, dá uma ajudinha de 10 reais pra ajudar nos custos do curso, mas quem não tiver dinheiro, pode vir do mesmo jeito, porque vai aprender a dançar. Das 19h30 às 20h30, pra iniciante. E das 20h40 às 21h40, pra intermediário. Pode vir todas as idades, quem quiser, desde o zero, que a gente vai ensinar bem do início mesmo. O samba rock, ele é uma cultura preta, que ele nasceu em São Paulo, nas garagens, né? Agora, em 2016, foi tomado como patrimônio histórico e material. Quando a gente tá dançando, tá ensinando e tá praticando, é uma manutenção da cultura preta. Cinco, seis, vai fazer o giro simples. Veio na base. O clima, a amizade e a cultura do samba rock, né? Isso vem em família, né? Gerações, gerações. Eu amo fazer o samba rock, tá muito bom pra desestressar, e também é algo muito cultural, e eu gosto muito de praticar. O ritmo veio num crescimento galopante, e hoje é, com o destaque e a moda, a maneira dos negros dançarem, o swing, o balanço que o negro tem, e, assim, nós conseguimos encaixar esse ritmo que é uma maravilha em todo o mundo, uma coisa muito gostosa de se dançar. Existe uma narrativa sobre cultura paulista que parece que não existe uma comunidade negra em São Paulo. E, na verdade, São Paulo tem algo como 10 a 12 milhões de afrodescendentes declarados. Ou seja, existe uma África dentro de São Paulo. O negro, especificamente, preza muito pelo convívio familiar. E estar dentro de um projeto que une e faz questão e exalta a parceria familiar, é muito importante pra mostrar que... Nós negros, apesar de termos dificuldades, por falta de oportunidade, mesmo desempenhando, às vezes, atividades melhores que outras pessoas, a gente tem formação, a gente tem vontade, a gente não ganha oportunidade na vida, né? A nossa vida acaba sendo mais difícil. É necessário que a gente mostre que a gente tem muita coisa pra oferecer. Que todas as nossas culturas negras de matrizes africanas, elas são muito presentes ainda, mesmo no ano de 2021. Elas se fazem fortes. Então, a gente demonstra a nossa felicidade quando a gente executa dançando samba rock, por exemplo. Delícia, né? Mistura de influências aí, motivo de orgulho e também de reafirmação da identidade negra. Reforçando, então, sete e meia da noite tem aulas de samba rock pra iniciantes e oito e quarenta pra intermediários na estação Tama do ATI da CPTM. Reforçando, então, sete e meia da noite.